Uma nova história será escrita a partir de agora. A CIDADE NO BRASIL Você não notou? Mãozinha pra cima, Campo Grande! Você não notou? Que a gente só reclama. A gente quebra o pau e vai dormir. Delícia, hein? Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor. Uou, 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 uou. Boa noite, boa noite, Campo Grande! Ei, galera! Coisa linda! Tá complicado tentamos achar o culpado da situação. No fim da história, quem sai machucado é quem se entregou magia ao meu coração. Eu não aguento esse teu jeito louco de querer mandar em mim. Yeah, yeah! A gente soma os efeitos das qualidades e vai vivendo. Energia positiva e vem! Você não notou? Que a gente só reclama. A gente quebra o pau e vai dormir na mesma cama. Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor. Uou, uou, uou. Você não notou? Que a gente só reclama. A gente quebra o pau e vai dormir na mesma cama. Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor. Uou, 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 uou. Maques Moura, meu parceiro. Quem nunca brigou com o seu amor, mas não vive sem? Eita, creme! É assim. E aí? Tá complicado tentamos achar o culpado da situação. No fim da história, quem sai machucado é quem se entregou magia ao meu coração. Só assim, ó. Pô, eu não aguento esse teu jeito bobo de querer eu andar em mim. Yeah, yeah. A gente soma os efeitos das qualidades e vai tentando assim. Yeah, yeah, yeah. Você não notou? Que a gente só reclama. A gente quebra o pau e vai dormir na mesma cama. Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor. Uou, uou, uou. Você não notou? Que a gente só reclama. A gente quebra o pau e vai dormir na mesma cama. Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor. Uou, vem, 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 vem. Você não notou? Ah, a gente quebra o pau. Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor. Uou, 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 uou Hoje eu tô livre pra negócios, tô solto, eu tô na pista Hoje eu tô delícia, se me quiser pode ligar, pode pôr seu nome na lista e vem Hoje eu tô É que cê fala mal, mas paga pau pra mim o tempo inteiro Diz que eu sou safado, vagabundo, baladeiro Diz que eu sou cê pegar, pegar é meu defeito Melhor cê se cuidar e eu te pego de jeito Hoje eu tô livre pra negócios, tô solto, eu tô na pista Hoje eu tô delícia, se me quiser pode ligar, pode pôr seu nome na lista Hoje eu tô delícia, hoje eu tô livre pra negócios, tô solto, eu tô na pista Hoje eu tô delícia, se me quiser pode ligar, pode pôr seu nome na lista e vem Hoje eu tô Eu quero saber se a galera de Campo Grande tá feliz Joga, joga, vem É, você fala mal, mas vagabó pra mim o tempo inteiro Diz que eu sou safado, vagabundo, baladeiro Diz que eu só sei pegar, pegar é meu defeito Melhor sem se cuidar, que eu te pego de jeito Hoje eu tô livre pra negócio, eu sou Eu tô na pista, hoje eu tô delícia Se me quiser pode ligar, pode você Agora é assim, ó Hoje eu tô livre Assim, assim, assim Hoje eu tô que tô vendo Se me quiser pode ligar Quem tá feliz, joga pra cima, joga pra cima Hoje eu tô livre pra negócio, tô solto Eu tô na pista, eu quero ouvir Se me quiser pode ligar, pode pôr seu nome na lista Que hoje eu tô delícia Vem, vem, você Vem, bora, Campo Grande Eta! Sabe, eu vou te falar Já cansei de esperar Por um amor que nunca vai acontecer E chega de me iludir De querer construir A vida ao lado de alguém que não me quer Diz pra mim Se você tem as respostas Ou se vai fechar a porta pro meu coração Joga a mãozinha pra cima, vem! Só me diz o que é que eu faço então Com as memórias do meu coração Com seu porta-retrato Sem perfume no meu quarto Sinta o cheiro que não sai do meu colchão Nossa, as coisas espalhadas pelo chão E só me diz o que é que eu faço então Com essa solidão Lê, 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 lê Lê, 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 lê Chora, seu corpo! Diz pra mim Se você tem as respostas Ou se vai fechar a porta pro meu coração E só me diz o que é que eu faço então Com as memórias do meu coração Com seu porta-retrato Seu perfume no meu quarto Sinta o cheiro que não sai do meu colchão Nossas coisas espalhadas pelo chão E só me diz o que é que eu faço então Com essa solidão, vem! E só me diz o que é que eu faço então Com as memórias do meu coração Com seu porta-retrato Seu perfume no meu quarto Nossas coisas espalhadas pelo chão E só me diz o que é que eu faço então Com essa solidão Lê, 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 lê Lê, 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 lê Uou! Será que é só a mania de apaixonado, Matheus Moura? Eita, Cristina! Diz que não tem mais nada rolando entre a gente Falar pra todo mundo que já me esqueceu Que não tem nada a ver E quando me encontrar você nem me olha Finge que não conhece E você faz questão de me fazer sofrer Às vezes me pergunto se é só mania de apaixonado Por que me esconde no seu mundo? Eu tô achando que tem algo errado Se a gente fica longe Mais de 24 horas Reclama, me chama e depois me manda embora Amor tá complicado de entender seu coração Me xinga, me odeia e depois pede o meu perdão Eu te disse, Matheus Moura? Me xinga, me odeia e depois pede o meu perdão As vezes me pergunto se é só mania de apaixonado Por que me esconde no seu mundo? Eu tô achando que tem algo errado Se a gente fica longe Mais de 24 horas Reclama, me chama e depois me manda embora Amor tá complicado de entender seu coração Me xinga, me odeia e depois pede o meu perdão Se a gente fica longe Mais de 24 horas Reclama, me chama e depois me manda embora Amor tá complicado de entender seu coração Me xinga, me odeia e depois pede o meu perdão Se a gente fica longe Amor tá complicado Se a gente fica longe Mais de 24 horas Reclama, me chama e depois me manda embora Amor tá complicado de entender seu coração Me xinga, me odeia e depois pede o meu perdão E depois pede o meu perdão Oi, desculpa Sei que é tarde pra te incomodar Mas tenho tanta coisa pra falar Abra os olhos Não volte a dormir Pois eu não posso ficar aqui Pois eu não posso ficar aqui Você se lembra quantas vezes eu dizia que te amava Que te amava E sempre foi a pessoa que eu tanto esperava Espera, joga a mão de ver Mas esse fim chegou Acabou o meu amor Já era E já era Foi só um sonho meu Tudo que aconteceu Já era E já era Chora Chora Oi, desculpa Sei que é tarde pra te incomodar Mas tenho tanta coisa pra falar Abra os olhos Abra os olhos Não volte a dormir Pois eu não posso ficar aqui Pois eu não posso ficar aqui Você se lembra Você se lembra quantas vezes eu dizia que te amava Que te amava E sempre foi a pessoa que eu tanto esperava Esperava Mas esse fim chegou Acabou o meu amor Já era E já era Foi só um sonho meu Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Já era E já era Já era Já era E já era Mas este fim chegou Acabou o meu amor Já era E já era Foi só um sonho meu Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Já era Já era E já era E já era E já era E e e E e e E e e Amor Você não imagino Quanto estou sofrendo Na batalha com O coração doendo E eu senti no peito A saudade apertar Não consigo dizer adeus Mas foi sempre que te vejo Meu corpo ferve Inflama de desejo E eu já não consigo Mais me controlar Porque todo lugar que eu olho Eu posso te encontrar Peço E E E aí, quando vem me ver, sou aqui esperando você Tô sofrendo e você também está Nos seus braços é que eu quero estar E aí, como vai ficar? Senta aqui e vamos conversar Um minuto pra te convencer Vinte e quatro horas de amor com você Porque todo lugar que eu olho eu posso te encontrar E sana essa vontade louca só de te amar E aí, quando vem me ver, estou aqui esperando você Tô sofrendo e você também está Nos seus braços é que eu quero estar E aí, como vai ficar? Senta aqui e vamos conversar Um minuto pra te convencer Vinte e quatro horas de amor com você E aí, e aí, e aí E aí, e aí A noite cai E estamos na baranda de novo Já sempre vai enrolar A lua vem E me conta o que o sol já dizia de você pra mim Um lança-se é um pra um milhão A gente junto ninguém tem noção Um beijo nos faz viajar Quando me olha assim tem jeito não Cê faz barbaridades no meu coração E eu sei muito bem como te provocar Vem! E fazer, fazer aquele amor gostoso Me dizer, dizer meu bem quero de novo Vamos repetir antes o sol voltar E fazer, fazer aquele amor gostoso Me dizer, dizer meu bem quero de novo Na varanda quando a lua chegar E eu quero que vocês recebam com muito aplauso Nosso parceiro Louvre Max Moura e Cristiano A noite cai E estamos na baranda de novo Já sei Vai enrolar Vai enrolar A lua vem E me conta o que o sol já dizia de você pra mim Um lança-se é um pra um milhão A gente junto ninguém tem noção Um beijo nos faz viajar Quando me olha assim tem jeito não Cê faz barbaridades no meu coração E eu sei muito bem como te provocar E fazer, fazer aquele amor gostoso Me dizer, dizer meu bem quero de novo Vamos repetir antes o sol voltar E fazer, fazer aquele amor gostoso Me dizer, dizer meu bem quero de novo Na varanda quando a lua chegar E fazer, fazer aquele amor gostoso Me dizer, dizer meu bem quero de novo Vamos repetir antes o sol voltar E fazer, fazer aquele amor gostoso Me dizer, dizer meu bem quero de novo Na varanda quando a lua chegar Na varanda quando a lua Valeu, Loubê Obrigado, Max Moura e Cristiano Valeu, bebê Valeu, Campo Grande Loubê, satisfação imensa ter você, meu parceiro Muito obrigado, viu Obrigado, valeu, meu amigo Onde quer que você esteja Uma brisa sempre vai trazer você pra mim A porta fecha, o céu se abre E eu vejo você Estou perdido no caminho Tentando entender A brisa toca em meu rosto Sinto um toque seu Como um clarão dentro de mim Você vem e vai Se um dia isso for ter fim Que seja e logo eu não aguento mais Me diz como é que faz Estou a todo lado Estou vivendo a esmo Longe de você Amor não vai ter jeito Mas já paguei o preço Hoje me sinto à vontade E você veio me ver E aquela brisa que a levou Hoje me trouxe de volta a você E diz que tem lugar pra mim Bem juntinho de você A porta fecha, o céu se abre E eu vejo você Estou perdido no caminho Tentando entender A brisa toca em meu rosto Sinto um toque Sinto um toque seu Como um clarão dentro de mim Você vem e vai Se um dia isso for ter fim Que seja e logo eu não aguento mais Me diz como é que faz Estou a todo lado Estou vivendo a esmo Longe de você Amor não vai ter jeito Mas já paguei o preço Hoje me sinto à vontade E você veio me ver E aquela brisa que a levou Hoje me trouxe de volta a você E diz que tem lugar pra mim Bem juntinho de você Estou a todo lado Estou vivendo a esmo Longe de você Amor não vai ter jeito Mas já, mas já paguei o preço Hoje me sinto à vontade E você veio me ver E aquela brisa que a levou Hoje me trouxe de volta a você E diz que tem lugar pra mim Bem juntinho de você Um coração que se despedaçou E a sensação de que o meu mundo desabou Desilusão de quem acreditou Jurei que não ia chorar Mas uma lágrima rolou E hoje não topei Mas amanhã talvez Tudo esteja diferente E alguém me falou Eu já nem lembro o que Que eu tenho que seguir em frente Tudo acabou Eu vou tentando não sofrer E todos dizem que uma hora Eu tenho que esquecer Falar é fácil O ruim é aceitar Que eu perdi você Tudo acabou Eu vou tentando não sofrer E todos dizem que uma hora Eu tenho que esquecer Falar é fácil O ruim é aceitar Que eu perdi você Que eu perdi você E hoje não topei Mas amanhã talvez Tudo esteja diferente E alguém me falou Eu já nem lembro o que Que eu tenho que seguir em frente Tudo acabou Eu vou tentando não sofrer E todos dizem que uma hora Eu tenho que esquecer Falar é fácil O ruim é aceitar Que eu perdi você E hoje não topei Tudo acabou Eu vou tentando não sofrer E todos dizem que uma hora Eu tenho que esquecer Falar é fácil O ruim é aceitar Que eu perdi você Agora pra ficar bonito Joga a mãozinha pra cima Tudo acabou Eu vou tentando não sofrer E todos dizem que uma hora Eu tenho que esquecer Falar é fácil O ruim é aceitar Que eu perdi você Tudo acabou Eu vou tentando não sofrer E todos dizem que uma hora Eu tenho que esquecer Falar é fácil O ruim é aceitar Que eu perdi você Que eu perdi você Querida Nem queira saber Meus segredos Não deixe eu provar Dos seus beijos Não fique provocando assim Oh, querida Não deixe eu tocar Em seu corpo Não se aproxima de novo Que eu não respondo por mim E você tem um jeito E você tem um jeito Que eu gosto Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar Pra gente é lugar Se for pra se amar Pensa só eu e você Pensa só eu e você Fantasiando um prazer Imagine a loucura Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Minha boca na sua boca Querida Pensa você implorando mais Querendo mais Pedindo mais Vai ser gostoso Vai Querida Você tem um jeito Que eu gosto Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar Pra gente é lugar Se for pra se amar Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Imagine a loucura Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Minha boca na sua boca Pensa você implorando mais Querendo mais Pedindo mais Pedindo mais Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Imagine a loucura Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Minha boca na sua boca Pensa você implorando mais Querendo mais Pedindo mais Pedindo mais Vai ser gostoso Vai Querida Aprendi a enxergar Muito além dos Vem 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 Respirei Respirei devagar Em Vem Em 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 Vem 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 Somente vim dizer adeis e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim bandidona Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto num preto sem fim E sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as rotas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero Roupa minha calma Roupa minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro meu vezes Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro meu vezes Que me mande a morte Ei, 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 ei Oh, os botequeiros de plantão! Hoje acordei pensando em nós dois E me arrependi depois De tudo que não vivemos De tudo que não dizemos Um ao outro E das noites mal dormidas Tanta história, tantas brigas Que chegou ao fim Então diz pra mim Então diz pra mim Por que me trocou por outro Será que tudo que eu te dei Foi pouco Se eu só te dei O meu melhor Por que foi se entregar a ele É muito amor É muito amor pra carregar Uma mulher que não sabe amar E das noites mal dormidas Tanta história, tantas brigas Tanta história, tantas brigas Que chegou ao fim Então diz pra mim Então diz pra mim Por que me trocou por outro Será que tudo que eu te dei Foi pouco Se eu só te dei O meu melhor Por que foi se entregar a ele É muito amor pra carregar Uma mulher que não sabe amar Uma mulher que não sabe amar Por que me trocou por outro Por que me trocou por outro Será que tudo que eu te dei Foi pouco Se eu só te dei O meu melhor Por que foi se entregar a ele É muito amor pra carregar Uma mulher que não sabe amar Hoje acordei pensando em nós dois E me arrependi depois Depois Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim No way Diz que não podia ficar Mas não levou a sério O que eu falei Eu vou fazer de tudo O que eu puder Eu vou roubar essa mulher Pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome aí Se não eu quem vai fazer você feliz 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 Mudaram as estações Nada mudou Mas só sei que alguma coisa aconteceu Mas só sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim Mas nada vai conseguir mudar Nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Eu gosto quando me chama de amor E quando me convida pra deitar E fica embaixo do meu cobertor Esperando pra gente se amar O seu beijo combina com o meu O meu corpo se encaixa bem no seu E a gente se entrega de coração Foi o destino quem nos escolheu Só as suas mãos sabem me enlouquecer Desperta os meus desejos Me faz de querer E faz de mim O seu refém Igual você não tem ninguém Eu gosto assim E a gente faz tudo o que tem direito Me deixa assim Sem reação E você nunca diz Que não Eu gosto assim E a gente se empolga Esquece da hora O seu beijo combina com o meu O meu corpo se encaixa bem no seu E a gente se entrega de coração E a gente se entrega de coração Foi o destino quem nos escolheu Só as suas mãos sabem me enlouquecer E a gente se entrega de coração Foi o destino quem nos escolheu E faz de mim E faz de mim o seu refém E você não tem ninguém Eu gosto assim Eu gosto assim E a gente faz tudo o que tem direito Me deixa assim Sem reação E você nunca diz Que não Eu gosto assim E a gente se empolga Esquece da hora E faz de mim O seu refém Igual você Não tem ninguém Eu gosto assim E a gente faz tudo o que tem direito Me deixa assim Sem reação E você nunca diz Que não Eu gosto assim E a gente se empolga Esquece da hora Quem nunca se empolgou E não esqueceu da hora Maquesão Eu já Digite sua rota Chegaram em três Você é mais bonita E as outras duas guarda-costas Assim não dá Suas amigas vigiando o nosso lance E a gente só de longe Drogando o olhar No camarote não deu Que o seu irmão estava lá De trás qual o perigo Alguém vai nos encontrar Você coxaleu Mandei no seu celular A nossa rota de fuga Pra gente se encontrar Daqui dez minutos No estacionamento Tô lá, tô lá Você conhece o meu carro E sabe me encontrar Daqui dez minutos Tô lá, tô lá A gente fecha a porta Aumenta o som e liga o ar E aí que vai rolar 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 Chegaram em três Você é mais bonita E as outras duas guarda-costas Assim não dá Suas amigas vigiando o nosso lance E a gente só de longe Trocando olhar No camarote não deu O sér Ihrer gösterava lá Te traz Valpirico Alguém vai nos encontrar Você coxaleu Mandei no seu celular A nossa rota de fuga Pra gente se encontrar Daqui dez minutos No estacionamento Tô lá, tô lá Você conhece o meu carro E sabe me encontrar Daqui dez minutos Tô lá, tô lá, a gente fecha a porta, aumenta o som e negoar E aí que vai rolar, e aí que vai rolar E aí que vai rolar, e aí que vai rolar E aí que vai rolar, e aí que vai rolar E aí que vai rolar Do camarote não deu, o seu irmão estava lá Te traz pra o perigo, e alguém vai nos encontrar Mas eu sei que o chaleu, mantendo seu celular A nossa roda de fuga pra gente se encontrar Daqui dez, no estacionamento, tô lá, tô lá Você conhece o meu carro e sabe me encontrar Daqui dez minutos, tô lá, tô lá A gente fecha a porta, aumenta o som e negoar E aí que vai rolar, e aí que vai rolar E aí que vai rolar, e aí que vai rolar E aí que vai rolar, e aí que vai rolar E aí que vai rolar Roda concluída Olha o que me fez Jurou que era sem fim Olha o que me fez E agora acaba assim Tanto que eu sonhei Tanto que eu me dei por nada Será que mentiu ou se confundiu Quantas vezes me abraçou Dizendo que me amava Olha o que me fez Eu me entreguei inteiro nessa paixão E agora estou aqui sem chão Olha o que me fez Você prometeu cuidar do meu coração Que por sua falta vai doer Olha o que me fez Chorou que era sem fim Olha o que me fez E agora acaba assim Tanto que eu sonhei Tanto que eu me dei por nada Será que mentiu ou se confundiu Quantas vezes me abraçou Dizendo que me amava Olha o que me fez Eu me entreguei inteiro nessa paixão E agora estou aqui sem chão Olha o que me fez Você prometeu cuidar do meu coração Que por sua falta vai doer Olha o que me fez E agora estou aqui sem chão Olha o que me fez Você prometeu cuidar do meu coração Que por sua falta vai doer Andou dizendo que eu não sou perfeito Que eu não tenho feito nada especial Não protegi o seu castelo Que eu não passo mesmo de um cara normal Tava cansada e pediu pra sumir Tava cansada do meu jeito bruto Que era alguém diferente Tira o pé do chão Mas é que eu sou Do tipo que ainda faz O cafuné que chama eu vou Que eu durmo de conchinha Mas antes eu faço Ai, toda noite lá em casa Você grita Ai, ai, ai Te amo demais Mas é que eu sou Do tipo que ainda faz O cafuné que chama eu vou Que eu durmo de conchinha Mas antes eu faço Ai, toda noite lá em casa Você grita Ai, ai, ai Te amo demais Tava cansada e pediu pra sumir Da sua frente Tava cansada do meu jeito bruto Que era alguém diferente Mas é que eu sou Do tipo que ainda faz O cafuné que chama eu vou Que eu durmo de conchinha Mas antes eu faço Ai, toda noite lá em casa Você grita Ai, ai, ai Te amo demais Mas é que eu sou Do tipo que ainda faz O cafuné que chama eu vou Que eu durmo de conchinha Mas antes eu faço Ai, toda noite lá em casa Você grita Ai, ai, ai Te amo demais Mas é que eu sou O cafuné me chama, eu vou Eu durmo de conchinha, eu amo Ai, toda noite lá em casa você grita Tira o pé do jornais, é que eu sou Do tipo que ainda faz O cafuné me chama, eu vou Eu durmo de conchinha, mas antes eu faço Ai, toda noite lá em casa você grita Ai, ai, te amo demais É isso aí, Campo Grande Um beijão no coração de vocês Obrigado, obrigado de coração, amo vocês, viu Tamo junto Obrigado, BR Caltri Aos nossos empresários Kel, Carles, Pedro Paula Toda a nossa equipe, Max Mônio e Cristiano Ação livre Muito obrigado, gente Beijão, 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 beijão no coração Valeu, Campo Grande Obrigado Valeu, gente, valeu, obrigado, obrigado Valeu, 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 valeu A CIDADE NO BRASIL